O trem de passageiros da estrada de Ferro Vitória a Minas retoma a circulação hoje nos dois sentidos com trajeto parcial. A viagem será realizada entre as estações de Mário Carvalho, em Timóteo, e Pedro Nolasco, em Cariacica. O trecho entre Itabira e Nova Era permanece temporariamente suspenso. A restrição está sendo adotada para tratar os efeitos das fortes chuvas, né? E visa também garantir a segurança dos passageiros e também dos funcionários da empresa, né? Os passageiros com viagens comprometidas podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Informações no canal de atendimento que o Panterinha já colocou para você aí o número 0800 285 7000. 0800 285 7000. Tá aí. É.